No vídeo de hoje nós vamos entender um pouco do mindset de algumas pessoas que talvez você já conheça, ok? Olá, meu nome é Márcio Wenceslau, sou fundador da ICV Negócio Mundial, um treinamento que te ensina a vender em mais de 10 países e lucrar em várias moedas. Vamos lá? Então aqui nós vamos falar primeiro do mindset de carreira corporativa. Como é isso? No primeiro momento ele está desempregado, rezando para conseguir um emprego e aí ele diz, qualquer coisa serve. Aí ele consegue um emprego que não é o que ele queria, mas atende a situação que ele se encontra. Aí ele começa a trabalhar, sai do sufoco, começa a achar que merece algo melhor. Aí com tudo organizado, ele não quer mais esse emprego, ou no caso não quer esse cargo, quer subir de posição dentro da empresa, ou até sair de uma empresa e ir para outra, com um cargo melhor. Ele pede adeus e vai embora. No terceiro momento, aí ele já conseguiu isso, ele cresceu dentro da empresa, ou conseguiu esse emprego melhor, e começa a se valorizar, e se valorizar tanto a ponto de menosprezar seu emprego atual, ou algo que seja mais expressivo financeiramente. Então, ele acha que merece algo de porte maior. Aí ele consegue, pronto, agora, tudo já tranquilinho, aí ele já pensa na liberdade financeira. Ele olha para sua conta bancária e começa a pensar em ter uma vida que dinheiro não seria mais problema. Então, está com um salário bacana, um cargo de status, feliz da vida. E aí que a gente vai para a outra parte, que é o quinto momento. Aí com tudo isso conquistado, aí ele já pensa em ter liberdade geográfica. Que ele pode administrar o cargo dele à distância, de forma remota. Mas aí, ele ainda não conseguiu esse efeito, porque a empresa começou a ter uma crise, e ele foi demitido. Aí ele volta a ser um desempregado, e começa a procurar emprego novamente. E reza, e reza, e diz, qualquer coisa serve. Então, essa foi a primeira mentalidade. A mentalidade do mundo corporativo. Vamos para a segunda, que é o mindset para o hábito consumista. Então, é o seguinte, imagina que você ganha o salário mínimo. Você não, ele, né? Ganha o salário mínimo. Aí ele diz, é muito pouco, se eu ganhasse 5 mil, tudo seria diferente, e eu sairia desse sufoco. Aí, muito bem. E aí ele lutou, lutou, e conseguiu. Agora ele ganha 5 mil por mês. Aí, o que ele fez? Ele financiou um carro bom, e adquiriu outros gastos novos, né? Nesse momento, ele já está no cheque especial, e no cartão de crédito, pelo pescoço. Aí ele já começa e diz de novo, é muito pouco. Se eu ganhasse 20 mil, tudo seria diferente, e eu sairia desse sufoco. Aí, o tempo passa, e ele consegue. Agora, ele ganha 20 mil por mês. Com certeza, ele vai sair do sufoco, né? Pois é, mas ele adaptou toda a vida dele para um estilo de vida de 20 mil reais. Então, os gastos dele, agora ficou todos proporcionais. E a tendência fica pior do que antes. Esse é o princípio de que, quanto mais você ganha, mais você gasta. Por causa do hábito consumista. Ok? Então, vamos partir para o outro agora. O outro é o mindset de monetização do seu tempo. Então, aqui, você vai entender, quanto que vale o seu tempo? Qual é o preço do seu tempo? Vamos lá, você é desempregado, tenta vender qualquer coisa em qualquer lugar. Então, você tem o dia todo. Vamos colocar aí que você tem 16 horas. De carteira assinada, você ganha 1, 2, 3 ou mais salários mínimos. E como empreendedor, você tem números variáveis. Não dá para saber exatamente. Então, vamos fazer um cálculo aqui com base em mil reais. Então, quem trabalhou no mundo corporativo sabe que você pega o seu salário, divide por 220, que são as horas por mês. E aí, você sabe quanto que você ganha por hora. Então, com base em mil reais, você ganha... Você não. Ele. Esses meios você. Nosso personagem está na terceira pessoa. É ele. Então, ele ganha 4 reais e 54 centavos por hora. É o quanto vale a hora dele. Então, vamos lá. Seguindo em frente. Quer ganhar quanto por mês? Então, agora você já sabe quanto que vale a sua hora. Se você está satisfeito com esse valor, beleza. Se não está, beleza também. Vamos seguir em frente. Então, você quer mudar isso? Você não está satisfeito? Então, você quer mudar? Então, você tem que pegar o seu tempo ocioso e entrar no mundo paralelo. Que é o mundo das vendas online. Sendo que... Vamos partir do princípio que você não tem dinheiro. Então, não tem um valor exato. Então, é variável. Mas, sem dinheiro pode ser o primeiro tijolo da sua estrutura de negócios. Porque você vai poder negociar produtos digitais gratuitos. Ou em parceria com produtores de treinamentos. Ok? Até de produtos físicos. Você pode ser parceiro. Ok? Ganha comissão. Pode ser também com dinheiro. Você começando com dinheiro. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, Dropshipping é apenas um modelo de negócio que também exige dinheiro. A diferença é que você não monta estoque. Você não prende o dinheiro aos produtos. Que nem quando você compra em atacado. Você compra um grande volume. E o produto fica lá parado. Aguardando venda. E se não vender, o dinheiro vai continuar parado ali. Você não tem a flexibilidade de, ah, não quero mais esse, quero o outro. No dropship tem essa facilidade. Vamos acreditar que você começou sem dinheiro, montou sua estrutura, agora você vende produtos digitais, já está com dinheiro. E aí agora você faz dropshipping, produtos com uma boa análise, você fez um pequeno estoque desses outros produtos. E pronto. Você tem produto a pronta entrega, tem no modelo dropshipping, você vende produtos digitais e você trabalha de forma controlada. Porque as oportunidades são imensas, são muitas, e todas elas vêm ao mesmo tempo para você. E aí, o que acontece? Você quer abraçar tudo. E é onde você desanima, onde nada dá certo, porque você não foca em nada. Então, você, de forma planejada, você vai focar em apenas uma coisa e vai crescer com essa uma coisa. Depois que você dominar ela, aí sim você vai partir para mais negócios. Ok? Então, vamos seguir. Agora, é como fazer o dinheiro trabalhar para você. Bom, como eu disse antes, o modelo de dropshipping, você anuncia e vende, depois compra no fornecedor. Então, o seu dinheiro não fica parado. Ele fica em stand-by. O modelo tradicional é o atacado. Você compra um grande volume de um produto que esteja vendendo bem. E tem seu estoque. Ou você vê produtos de promoção em lojas online. Ok? Aí, no caso, se chama online arbitrage. Agora, se você encontra muitas promoções em lojas físicas, aí você pode comprar para revender. Com a margem boa, né? Porque a promoção é boa. Então, aí, nesse caso, se chama retail arbitrage. Ou, você está com a grana bacana, né? Então, você aplica no mercado financeiro. E o próprio dinheiro te dá mais dinheiro. Através de bolsa de valores, fundo imobiliário, debentures. E tem várias aí. Tizão direto. Tem várias formas, né? Então, essa é uma forma de você estar se inserindo aí no mundo das vendas online. Agora, como encarar as vendas online? Muita gente acha que é simples as vendas online. Vai lá, colocou um produto, está tudo certo, vai vender, acabou. Não, não funciona assim. Você precisa de uma estratégia. Você está começando do zero. Tá? Então, você precisa posicionar produto. Ou até sua própria loja precisa posicionar. Então, você usa a estratégia de quem está começando. Você anuncia produto visando não ter lucro nenhum. Assim, o produto vai ter um preço muito baixo. Porque vai estar embutido apenas as taxas, né? Do gateway de pagamento ou da plataforma onde você está anunciando. E, basicamente, você não está ganhando nada. Mas, o seu anúncio vai ganhando posição. E quando estiver na primeira página, aí você... Aí sim, vai ser um motorzinho de venda. Quando você ver que o produto começou a vender bastante, é hora de você aumentar o preço. Aí você aumenta gradativamente. Entendeu? Às vezes, até esse início, mesmo você não tendo lucro, às vezes é até interessante que você tenha até um pequeno prejuízo. Justamente para fazer o seu anúncio ganhar posição. Agora, tem a outra forma também. Que, além de você usar essa estratégia do sem lucro, você pode utilizar o lucro externo. Que é através do uso de cashback, de cupom de desconto, link de afiliado, gift cards, e você não vai ter lucro nenhum no anúncio. Mas, você vai estar ganhando de forma externa, através dessas oportunidades. Que é uma estratégia também que você não fica no zero. Você vai anunciar produto e vai ter alguma porcentagem de lucro. Ok? E vamos para o terceiro. Que é o lucro crescente. Então, é o lucro combinado com o externo. Vamos supor que você quer ganhar 15%. Chegou na fase que você quer ganhar 15%. 20, 30, 50, 100. Você definiu quanto você quer ganhar de lucro. Sendo que aí, você tem que entender o seguinte. Se você quer ter uma renda de 1.500 por mês, a uma porcentagem de 15% de lucro, você vai precisar de um capital de giro de 10.000. Para uma renda de 5.000 por mês, a 50% de lucro, será necessário mesmo um capital de 10.000. Então, o fato de você ter um capital de giro, o que vai fazer você ganhar mais ou menos, será a porcentagem de lucro que você puder colocar em cima desse produto. Que seja de acordo com o mercado. Senão, o produto pode ser caro e não vender. E para uma renda de 3.000 por mês, a 15% de lucro, será necessário um capital de giro de 20.000. Aí você me pergunta, onde é que eu vou arrumar 10.000, 20.000, se eu não tenho dinheiro? Pois é. Esse é o momento, quando você está entrando nesse mundo paralelo, você vai estar construindo um capital de giro. você não vai já começar as vendas, já vai pegar lucro e vai largar o emprego, vai sair comprando tudo que vem pela frente, nada disso. Você está montando o seu negócio. E do absoluto zero. Então, você vai construindo um capital de giro. E vamos lá. Pega o dinheiro, vamos vender, está lucrando, e vai aumentando esse capital de giro. Quando você chegar a um capital de giro, em que tenha um lucro mensal, que você já acredita que já seja suficiente para a sua vida, você não quer mais crescer, você não quer crescer mais que isso, então pronto, está definida aí a sua vida. Quanto mais, melhor, para garantir, tem momentos de crise, crise política, crise mundial, tem tantos problemas por aí, que podem nos afetar, então quanto mais, melhor. O que define o crescimento do seu negócio é o quanto você vai ter de capital de giro para fazer ele crescer. Você faz isso. Construa seu capital de giro. O resto são detalhes, são estratégias, coisas que quando você estiver grande, isso vai ser bobagem. Ok? É só isso que eu tenho para vocês hoje e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!